Música 15 com 90 13,20 13,50 15,50 15,50 Dois, dois e cinquenta. Nossa, a mãe é piraca isso daqui. Cinquenta euros. Vinte e dois. Crize. 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 R$ 6,50 Organizadores Olha esses potes Quatro Coisa para botar chá Sete Vamos ver essas formas aqui Vinte e sete Ai amor, olha que 10 euros essa daqui Amanhã fica louco Dez euros isso aqui Vou fazer para petisco 13 Olha que lindo isso aqui Para botar para petiscar E tem essa tesoura As coisas para botar o ovo Ai que amor Noventa e cinco centeos Para botar os guardanatos Muito foco Ai meu Deus Ai meu Deus Cinco e noventa Cinco e noventa Olha que amor Que amor Dez Que lindo Que lindo Ai olha esse papai noel Oito Tem até medo Coisa feia Que lindo Não, querido não Não, queria um bagulho naquele não Não, não, querido qualquer coisa Esse é o seu dexido Olha aqui Olha aqui Olha uma sabatana Ah, e elas que a gente faz? Eu e a mãe pintamos várias dessas, eu digo, né, minha? Olha quanto é que tá. 14. Olha essas anjinhas. Crianas. 6,25 mil. O porco. Olha a água toda. Não sei falar de rosé gold lá, não peguei. Ai, que lindo. Esse aqui, eu adorei. Não diz, tá rasgando o preço do chão. Gente, só. Ai, olha os potinhos. Dois, cinco mil. Dois, cinco mil. Tchau, tchau.